Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Quando o Supera tocou, quando a gente conseguiu, o Paulo Jair foi para a revelação mesmo. Supera, montou um selo, eu e meu pai, pá. O que que ninguém contava, Brito? Ninguém contava. A chave que virou. Ninguém contava. O João Amania contrataram o André Gasparetti. E o André Gasparetti só não tem nosso sangue. Só isso. O resto, a gente é literalmente feijão da mesma concha. Na hora de tocar, Supera, o André Gasparetti, sabe que vende música locutor, né, meu velho? Sim, sim. Essa parada. O bagulho é um carvão, uma moeda para fazer o locutor falar que o bagulho é foda, senão não vai, mano. É o influenciador da época. Da época, é. É o cara que influenciava. Quando tu já vira o artista pá, o cara até dá uma moral. Mas quando tu tá chegando, ele não agacha a saliva, você já tem que falar do fulano. Sim. O André Gasparetti falou assim, ó. Viado. Tu vai ver o que eu vou fazer. Ouve. Ouve. É a minha estreia. Ouve. Tu vai ver o que eu vou fazer. É. Mano do céu. Eu e Riquinho. Na casa da Patrícia. Uma irmã nossa. Mano Valquiri. A ver o André Gasparetti. Para, 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 para tudo. Taxista. Aviso o passageiro que você vai bater com o carro. Para o carro agora. Para. Você que tá arrumando a casa. Para de arrumar a casa. Mano. Ele fez um discurso. Para, para, para. Eu vou tocar a música que vai mudar a vida de vocês. Escuta. Pá. Pumba. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá. Mano. Explodiu. Beleza. O carro. É até o Costa. Riquinho. O carro. Ele acompanha, né? Ele já faz até a foto da capa. Ele já faz. O carro. Quando eu troquei o carro. A gente foi na casa e ele falou. Monstro. Ó. Pô, tá acostumado a ser presepeiro, mano. Eu, pô, nunca tive um carro importado. Vamos lá em casa, mano. Vamos lá em casa, mostrar para a minha mãe. Deixa essa porra na tua casa aí. E vamos tirar uma loja. Vamos no meu carro. Hoje está em meu carona. Beleza. Vamos embora. Fomos lá em casa. Guardamos no meu carro. Fomos para a casa dele. Chegamos lá. Bibi, 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 bibi. Mãe. Bibi, bibi, mãe. Veu ela. Ela foi. O terreno dele era um pouco alto assim. A nível da rua. Ela subiu no murinho e falou. O que foi, Jefferson? Ele aí. Ela aí o quê? Porra, tá cega, porra. O Citroën, porra. Tá cega, porra. Mãe aí, ó. Porra. Ela também falou assim, ó. Bigode. Essa ideia é tua, não é? Mano, eu gelei, né, mano? Essa ideia é tua. Se der uma merda coelho nesse carro, a culpa é tua. Caramba. Falei, pô, tia. Merda de quê, tia? A gente tá bem, tia. Fica tranquilo, pô. Escuta o que eu tô te falando. Se der uma merda coelho nesse carro, a culpa é sua. Beleza. Pra gravar o CD Supera, meu pai botou ela pra fazer o couro com a gente, né? Aquela amiga do meu pai, não é? Já só é, pô. Sim. Gigante também. A gente teve que trocar de carro. Porque ela nunca entrou naquele Citroën. Todas as vezes que o Riquinho tinha que fazer alguma coisa com ela, ia com o meu carro ou o carro com outra pessoa. Naquele Citroën, ela nunca entrou. E todas as vezes que não foram três, quatro... Brito, ela frisou isso milhões de vezes, Brito. Milhões de vezes. Bigode, some com esse carro, bigode. Não, tia. O que aconteceu? Eu troquei o carro. Não me interessa o que você fez. Some com esse carro. Várias e várias vezes. Assim, você acha que foi pra esse sentimento dela? Eu acho que foi, pô. Porque, cara, não tinha um motivo. Lógico foi. Brito. No dia do problema, no dia da partida, ele me ligou. Monstro. Tá onde, monstro? Tá onde? Eu falei, pô, mano, tô levando a Marcele, que era minha esposa da época. Na casa da avó dela, o meu filho, ele falou... Vem aqui em casa urgente, pô. Riquinho sempre foi pilheiro, né? Porra, monstro. Essa mulher que é aí, vem aqui em casa. Cara, tô com problema. Pô, vem aqui, cara. Vai abandonar. Vai abandonar. Tá vendo aí? Tem um merda, cara. Eu falei, calma, Riquinho. Pera aí, que é que eu vou ver. Pô, tem que vir aqui, cara. Eu falei, puta que foi uma série. Coisa com o Riquinho, mano. Aí fui voado, cheguei na casa da avó dela. Cheguei na casa dele, mano. Ele tava dentro da piscina. Dentro da piscina. Um engradado de Skol, de 600. E rabada. A gente é louco por rabada, velho. Eu falei, porra, monstro. Fica com o público comigo, não. Te amo, cara. Minha mãe foi pra casa da minha tia. Fez o panerão de rabada. Sei que você adora, né, monstro. Tu adora. Ele era assim, né? Isso no dia? No dia que... No dia, é. Aí aconteceu. A gente passou o dia na piscina, comendo rabada e tomando cerveja. O dia todo. Tomamos uma caixa varada de Skol. Ficamos louco. 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 É mesmo pra caraca, velho. Falei, monstro. Falei pra ele, ô, Riquim. Eu tenho que ir embora. Pegar uma saída na casa da avó dela, não é? Ele, porra, monstro. Faz merda pra caraca. Agora, hoje, tu quer dar uma de bom marido, porra. Caraca, porra. E eu, realmente, né? Essa época aí, eu... Dormi em casa nunca, dormi. Aí, pô. Não, mãe. Mas tem que, porra. Meu filho tem que levar pra casa dele. Não, não vai, não vai, não vai. Eu vou, Riquim. Vou, eu vou. Vou, ele vai, ele eu volto. Falei da casa dele, louco. Peguei ela, levei pra casa. Cheguei em casa. Falei, não, não vou sair, não. Vou ficar em casa. Aí, tô em casa. Daqui a pouco, portão. Buzina, campainha. Peter Correa, que fez comigo, era amiga da minha namorada, né? Sim. Irmão, nossa negada vai se encontrar lá em Relenco, no campo do Periquito. Três, quatro dias de charme, só bari e charme, velho. Falei, pita do céu, mano. Se eu falar pra essa mulher que eu vou sair, mano, seis meses que eu não durmo em casa, mano. Era, porra. Já inventei que fui sequestrado, mano. Brito, menti direitinho, Brito. Nessa questão aí, eu tô falando, era levado, eu tô te falando, mentira, mano. Porra. Falei, ó, o Peter tá com um problema, tem que ir fora com o Peter e já volto. Aí, botei uma bermudinha de chavada, rapaz, eu fui com o Peter. Fui. Quando eu voltei, o meu telefone descarregou. Quando eu voltei pra casa, já seis e pouca da manhã, já tava claro, eu fui ouvir a caixa postal. Era a Patrícia, essa irmã nossa, né? A Patrícia falou, nego, porra, cara, o Riquinho bateu de carro, você fez um acidente. Aí, eu fui e liguei pra ela. O que que eu falei pra Patrícia? Ela falou, poxa, nego, ele tá lá no... Ele é o culto, né? Aqui na zona sua. É o meu culto? Caramba, o nome do hospital. Tá lá. Aí, eu, doidão ainda, pai, então eu falei, Patrícia, vou meter ele a porrada nesse filho da puta. Porque o Riquinho, uns anos atrás, já tinha batido de carro, junto com o Bebeto de Simpatia e quebrou o osso daqui, né? E a gente gastou um dinheirinho pra poder... Então, falei, a gente era irmão, eu tava andando, ele não tava ainda, eu... Falei, Patrícia, vou meter. E ela falou, irmão, dessa vez tu não consigo bater nele, não. Eu gelei. Ela falou, ó... Ligaram aqui, ele tá mal. Quando eu cheguei no hospital... Aí, você viu minha coisela, os de amizade são foda, né? Cheguei no hospital, tava na porta a mãe dele, o Piruinha e o Moisés Santiago. O Moisés fumou no cachimbo, soltava os três. Quando eu cheguei, mano... Ela no peito... Eu te falei... Ele morreu, a culpa é tua. E tentando segurar ela... Calma, calma, calma. Se ele morreu, a culpa é tua, eu falei pra eles, hein? Eu falei pra ele, pô. Caralho. Caralho, irmão. O segurança, por sorte, o segurança era vizinho do Henrique. Me via parar na porta, o Henrique me chamou, pô. Qual é, bigode? Chega aí, pô. O que houve aí, amigo? Eu falei, pô, mano, meu irmão, ele falou, pô, mano, sou vizinho do Henrique. Moro ali, Marechal, ali, papá. Falei, pô, mano. Aí deu nome do Henrique. Ele falou, como é que eu vou lá ver pra tu? Aí foi lá dentro, voltou e falou, o médico mandou te levar lá. Vamos lá falar com o médico lá. Aí fui. Cheguei no médico, o médico falou, pô, tu é forte. Tem um momento que é forte. Se viver, não vai. Cara, que é uma situação assim que, pra você, deve ter sido terrível, né, cara? Se viver, mano, vai vegetar, pô. Você vai vegetar, porque... Foi no carona, perfurou tudo por dentro, magou bacia, abriu o crânio. Aí a gente falou, ó, só rezando. E se viver? Tirou a esperança ali, toda a esperança ali, né? Como é que eu ia sair e falar com a mãe dele, Brito? Pô, impossível. Eu não me adianta, só que eu falo, pô, negro. Fala, pô, Henrique, Henrique, negro viveu nada, mano. Ninguém tomou a porrada que eu tomei, bré. Ninguém tomou. Ah, pô, pô, quer falar o quê? Pra pegar carona no porra do bagulho, mano? Eu lá, mas... Você entrei no setor que ninguém podia entrar, Brito. Ninguém podia entrar, mano. Quando eu olhei, mano... Não é que pra falar estragado mesmo, estragado. Pô, enfaixado, caraca. Bagulho aqui no alto, aqui no pé pro alto. Falou, ó. Aí a mesma pessoa fala, mano, ó. Abriu o crânio, quebrou não sei quantos ossos, que é pra e tal, o braço quebrou não sei quantas partes, esmagou... Macia, fermo, mano, tá? Mano. Pá, saí do setor ali, hospital. Escolhi o canto, mano. Chorei, 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 chorei. Falei, cara, o que eu vou falar pra Esda, mano? Caramba, como é que dá notícia, né? A única pessoa que viu ele foi eu, Brito. Ninguém viu, pô. Ninguém viu, ninguém. Ninguém viu, pô. E ele... E nós passamos o dia inteiro ali. Monstros. Pô, cara, dá um beijo aqui, cara. Eu te amo, cara. Eu te amo e vinha por lá, me abraçava. Você despediu, velho. Caramba, velho. E... E como é que foi, assim, depois disso, cara? Porque... Como é que foi o contato com a mãe dele depois? É... É, Brito, é a única coisa que... Todo mundo que me cerca, minha esposa, meu pai, minha mãe... Eu choro de verdade até hoje, mano. Tô fazendo... Pô, mano, se quiser cortar essa porra, porque eu não tô preocupado em... Eu choro até hoje, Brito. Eu choro até hoje, mano. Riquinho era um maluco muito foda, velho. Esquece o nome do compositor. Ser humano. Ser humano. Meu brother é meu mano, meu mano, meu mano, mano, mano mesmo. Pô, mano, eu troquei um carro pra o cara não ficar pé, velho. Tá ligado? Quantas e quantas vezes a equipe pegava um carvão monstro? Pato. O dinheiro que ele pegou pela vida inteira... Ele me deu um blazer da Calvin Klein na época, pô. Não era fortuna, ele. Monstro. Vai se arrumar igual gente hoje. Bota esse blazer. O que é isso, querido? Bota, vai ficar bonitinho. Vai ficar... Bota a mamãe, vai adorar. Pô, ele era, sabe, muito... Muito brincalhão, muito, 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 velho. Tudo que ele me deu um blazer foda, mano. Cinza, risco de giz, tá? Um blazer lindo, mano. A gente era nesse nível aí. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.